Agora o futebol brasileiro com o milionário campeonato paulista No Pacaibu, São Paulo e Juventus André na falta ensaiada, São Paulo a 0 A bola desviou em Didi e matou o goleiro Coça O segundo sai de uma bela jogada até o toque final e tranquilo de Cafu São Paulo 2, Juventus 0 Olha o terceiro aí, Palinha entrega na medida pra KT marcar Final São Paulo 3, Juventus 0